Pergunta para alguém sobre a Dani. A danificada que eu dei no teu rabo. Eu não sou racista, a mina mó ignorante, velho. O que aconteceu? A mina pegou aqui, não falou nada, me chamou de ignorante, me xingou, velho. Mas o que tu falou? Tu falou alguma coisa. Eu não falei nada, eu falei assim, pô, você não tem nenhum diálogo comigo. Ela, eu não quero falar com você aqui, eu não te conheço. É mole? A parada é para encontrar pessoas que você não conhece? Eu falei, se você quisesse conversar com quem você conhecesse, ia no WhatsApp. Pode crer. E eu estou procurando a Dani, cara, tu sabe dela? Oi? A Dani, eu estou atrás da Dani, mano. Eu entrei aqui por isso, tá ligado? Fala tu, qual Dani? Peguei? A danificada que eu dei no teu... Ai! Perdão, perdão, vivo. Não, tranquilo. Está tranquilo, mas você falou que danificou, é f***, mano. Fica conversando normal com a pessoa e do nada finge que está tirando o meleque comendo. E aí, cara, tudo bom? Oi, eu também, e você? Tranquilão. Prazer, viu? Estar aqui passeando e tal. Não estou de nada. Ah. Acabei de entrar. Nossa, que delícia. Ai, que nojo. Onde você mora? Eu moro em Realengo, Rio de Janeiro. Ah, estou no interior do Rio. O que é isso? A gente estava no dedo, na língua. Ah, mania, mania. Pô, mano, tem umas horas que me dão uns bagulho, tipo assim... Não sei se tu está ligado em espiritualidade, essas paradas. Se tu acredita em capiroto. Ah, nunca parei pra pensar, mas... Não? Eu gosto de conversar sobre isso, mas nunca parei pra pensar. Às vezes me dá uma parada. Porque, tipo, eu fico pensando... Pô, mano, será que existe mesmo? Existe ou não existe? Existe ou não existe? Mas eu tenho sentido umas paradas estranhas, entendeu? Umas pontadas, assim, tipo... Tô até sentindo agora. Mas você é o quê? Você é católico? É homélico? Eu sou o satã! Eu... E aí, cara, beleza? Eu tô beleza. Pô, eu também tô, mano. Na verdade, eu tô com um probleminha, cara. Por quê? Uma dozinha nesse pescoço. Ai, me ajuda! Nossa Senhora! Mas é engraçado se a sua cabeça cresce tão rápido. Tudo bom, meninas? Olha só, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu tô com um problemão. Eu tô com esse problema aqui no pescoço. Ai! Ai, eu tô aparecendo. Deixa eu te falar. Eu tô só com problema... Agora, falando sério aqui, independente disso, eu tô com probleminha no pescoço. Toda hora que eu jogo pra cá, tipo, dá uma parada estranha, entendeu? Não sei se vocês sabem como é que... É, isso se chama torcicolo. É torcicolo? Porque, tipo... Ou é o queijo na barba de um lado. Faz sentido, moço. Um tempão essa parada. Ai, ai! Caraca! Eu não sei, meu Deus. Minha puta! Eu tô... Deu mau jeito aqui, me ajuda. Eu tô passando mal, calma. Convencer alguém que dubla filme hoje, amei bastante. Convencer alguém, o quê? Que dubla filme pornô. Olá! Olá! Prazer em conhecê-lo! Prazer em conhecê-lo! Onde você é de? Ucrânia? Brasil! Oh, Brasil! Ah, é! Eu sou um ator de voz pornô. E... Que tipo de voz você pode fazer? A voz é... Uh... More or less... Look at me, look at me. Oh! Você é uma beira. Sim, sim, sim. Não, sim. Sim, 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 sim. Não, sim, sim. Ok. Fala que tá apaixonado pela sua boneca, mas ela é assombrada e não sabe o que fazer. Beija ela também. Minha garota está assustada comigo. Pronto incrível. Pronto incrível, cara, aqui. O quê? Você é pronto incrível. Dark! Hey! Oh, 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 oh! My... Uh... I like is this. I like this. But my girlfriend is upset with me. O que for? Uh... I don't know. Look at her. Oh, dude. This is going on YouTube. Hello. Obrigado. Thank you, thank you, thank you. Batu, batu. Vai. Caralho, que gosto ruim, mano. Ah, meu neném. Vai. Uh... I'm bad. But... Uh... Whatever. Uh... Look at her. Baby. Hey, fucking good, man. Thank you. I'm a comedy, man. But... Okay? Clown, clown. Your happy is my happy. That's fucking great, man. Okay. Valeu. Stay safe out there. Pede pra a pessoa fazer competição de gemido com... Contigue. Fala aí, irmão. Tranquilo? E aí, beleza? Belezinha. Cara, deixa eu te falar uma parada. Eu vou te propor uma parada muito doideira aqui, cara. Fala. Que tipo, eu tô querendo ver como é que é... Questão de timbres de gemido, entendeu? Diferentes. Aí eu passei por algumas pessoas aqui e tal. Tô fazendo meio que uma competição pra comparar o meu gemido com o gemido da pessoa. Tu pode me ajudar, mano? Eu vou dar uma gemidinha aqui aí, tipo... Isso é muito aleatório, mocha. É aleatório, tô ligado. É random, é random. Mas é, tipo, é pra um TCC, é algum estudo que você tá fazendo. É tipo isso. Ou é só curiosidade mesmo. Não, é TCC. É TCC. Porque, tipo, é o nosso lado mais... É sério. Mancho. É o nosso lado mais primitivo, entendeu? Não, eu te entendo. Mas, tipo, eu já conversei sobre isso com algumas amigas minhas. E eu falei pra elas o meu ponto de vista, sabe? Ah. O gemido que eu dou agora não é o mesmo gemido que eu dou quando eu tô transando, entendeu? Ah, entendi. Então, tipo, se eu der um gemido agora, vai ser um gemido meio que... Não é de verdade. Mas, tipo assim, você não consegue chegar próximo, por quê? Ou então, se você puder fazer um sexo aí, cara, pra poder... Ah, tipo... Não tem, né, mocho? Essa segunda opção eu não tenho. Ah, não? Porém, queria. Ah, se eu tivesse aí... Ih, falei demais. Deixa eu te falar... Vou dar um gemidinho aqui e fica à vontade, cara. Eu queria ouvir teu gemido, assim, tipo... Mesmo que seja próximo. O meu é mais ou menos assim, com toda a seriedade. Infelizmente, infelizmente, eu não vou poder te ajudar nisso. Por favor. Faz um zinho, faz um zinho, faz um zinho. Um zinho só de bobeira. No Deus do céu. De bobeirinha, de bobeirinha, de bobeirinha. Pode ser baixinho, pode ser baixinho, só pra... Vai lá. Três, dois, um... Vai, Leandro. Ah. Não vem com essa, não. Não vem com essa, não. Tu pode ser melhor. Esse GVD aí. Pode ser mais grossinho. Vai lá, vai lá. Três, dois, um... Pede o voto da pessoa dizendo que você vai se candidatar a presidente. Olá. Hi. Hi? É eu speak English? Ou é a... Não. Ah, brasileira, brasileira. Tudo bem? Caraca, você é muito bonita, sabia? Obrigada. Acabei ficando um pouco emocionante aqui. Posso cantar a música? Pode. A minha música. Aí, deixa eu te falar um negócio. É... Eu tô tentando conseguir votos, porque eu vou me candidatar pra presidente. Eu queria que você votasse em mim. Claro. Você não tá levando fé, garota. Você não tá levando fé. Ó, respeito a sua opinião, mas sou contra o aborto. Por quê? Porque eu tava na rua, o policial me abortou, aí eu não gostei. Aí eu... Vote em mim, ó. Vote em mim, ó. Fala com a pessoa como se ela fosse do iFood e faz um pedido de comida. Suave, cara. Se liga, irmão. Eu tô com problemão, cara. Pai, qual a ideia? Eu pedi uma meia calabresa, uma meia froncatupiri, mano. Já tem mais de uma hora e meia. Papo 10. Vixe, pai. Se você puder chamar o teu gerente alguém, irmão, porque tá foda. Tô ligado, tô ligado. Peraí, você é de onde? Rio de Janeiro. Pô, sou do Japão, pô. Caô, tu mora no Japão? Tô falando, mané. Duvido. Pega aí um produto japonês aí. Demorou, cama aí. Vamos ver. Um bagulho já... Ah, álcool em álcool. Caraca, tá tudo escrito japonês. Caô. Caramba, eu moro no Japão, mané. Pizza, pizza. Já que você tava falando de pizza, mané. Pega essa aqui, então. Pizza japonesa, cuzão. É a pizza mais ruim do mundo. É ruim mesmo? Puta que pariu, velho. Aí, tipo assim, se tu for comprar um pastel. No Japão não tem pastel. Não, não mesmo? Não, pô. Sushi. Foi comprar um sushi, aí a pessoa deu o troco errado. Aí você vai dizer... Ah, aqui não tem esse problema, filho. É mesmo? Os caras calculam, são calculador humana, né, Brian? É tudo na máquina, pai. Tudo na máquina. É, pô. Eu tenho máquina aqui também. Tem duas máquinas aqui. O dia que tu quiser uma máquina minha. Deixa eu te falar. Ei, 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 ei. Passa, churô, conharó. Ué. Ninguém quer rachirão. Entendeu? Óbvio que não, pô. Caralho, de novo. Vixe, que porra é essa, parceiro? Eu tenho que ir no médico, mano. Finge que tá conversando com a pessoa enquanto tem um vibrador dentro de você. Tudo bom, cara? Tudo certo. Moleque, eu tô com um problema meio doideira aqui, cara. Não sei nem como te falar isso, mano. Como eu moro sozinho, eu não tinha ninguém pra me ajudar e eu tô com... Ah! Eu tô com, tipo, um bagulho... Ah, mano, muita vergonha que eu tô de te falar esse bagulho. Pode ser. Tem um vibrador dentro de mim, eu não tô conseguindo tirar, bro. Já tentou de te levar a sua arma? Hã? Já tentou de te levar a sua arma? Tudo, cara. Tudo. Na faca, tudo. Mas eu não consigo... Vou acabar me machucando, entendeu? Pesquisa na internet. Ah! Já pesquisei em tudo, cara. Como é que eu vou tirar isso? Com alicate, com tudo. Meu Deus do... E como que é? Meu Deus. Eu não sei, eu não... Me ajuda, mano. Como é que a gente vai... Porque, tipo, não tem mais aquela... O negocinho que sobra pra poder puxar... Não entrou. Sim. Eu não sei nem como, cara. Faz força. Ai, a namorada tá brincando, né? Te desafio a convencer alguém de que você é profissional de polidance. Parece um lobo. Gostei de tu. Então, moleque brincalhão, moleque divertido, extrovertido. Deixa eu te falar. Tô tentando caçar um cara bom pra polidance, irmão. Tu entraria nessa aventura? Que que é isso, cara? Polidance é aquela dança que você fica, tipo, abraçado num cilindro, tá ligado? Que bagulho. Juro pra tu, pô. Isso daí é jogo? Não, que jogo, irmão. Polidance. Deixa eu te mostrar. Só mostrar rapidinho, mano. Juro pra tu. Eu sou professor de polidance, tá ligado? Tipo assim, basicamente, tu vai tá aqui com o cilindro aqui, que seria o... Como chamar de ferro, né, mano? Aham. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Que bagulho. Como assim? Sai fora. Como assim, irmão? Tá diminuindo a parada? Tá diminuindo. Aí, tipo assim, tem um que é assim, ó. Então, basicamente, tu vai abraçar o ferro, tá ligado? E fazer danças sensuais, mano. Tipo, eu vou te ensinar os detalhes, tá ligado? Agora saiu da... Perdi a mão aqui. Confesso. Mas vai lá de novo. Vai lá de novo. Vai lá de novo. Dá mais uma aula. Que bagulho é esse, professor? Que isso, cara? Você coloca isso no YouTube, não, né? Isso é minha arte, mano. É a minha arte, mano. Coloca o efeito do burro e pergunta para as minas se elas querem ser o seu dragão. Oi. Tudo bom? Tudo e você? Tranquilo. Vai. Tem como tu me dar o urro? Urro! Qual foi, comédia? Tá zombando da minha cara? Se liga, tá eu xereco aqui, mano. A gente tá perdido. É... Tô procurando o meu dragão. Tem como você... Tem como você me dar o urro? Pelo amor de Deus, mano. Por favor, pô. Urra aí pro pai. Urra aí pro pai. Caralho! É o burro! É... Rapaziada. Rapaziada, só um segundo. Tá eu e o xereco aqui? Tá, ele e o xereca. Deixa o xereca ali. Cadê o xereca? Cadê o xereca? Ele tá dormindo agora. Tá dormindinho. Deixa eu te falar. Ih... Broderagem. Gostei de vocês. Ela falou que gostou de nós. Quem gostou de nós? Isso. Ah, enfia ele no... Ah, então enfia ele no... Ah, precisa disso? Irmão, se liga. Oi. Tá eu e o xereco aqui, mano. A gente tá perdido. É... Tu e quem? Xereco. Xereco. É, pô. Tu não vê desenho, não? Caralho. Tu e o xereco já não acredito. Aí se liga. Eu tô tentando achar o meu dagrão, tá ligado? Papo 10. Papo 10. Papo 10, pô. Aí eu queria que tu fizesse o urro pra mim. Ah, daquele meme, né, pô? É. Au! Vai dar meu irmão. Vai dar meu irmão. Vai dar meu irmão, viado. Caralho. Pô, foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal. Tamo junto, irmão. Tem que fazer de novo? Bom dia. Joga de novo. Joga de novo pra massa. Au! Tchau. Tchau. MOTHERFUCCA! O que é isso?